Maravilhosa tarde para quem está ligado ou ligada no Tarobá Esporte. Está começando o fim de semana e também mais uma edição do programa que sem perder tempo já fala do evento que rolou agora no final da manhã em um shopping da cidade. É o lançamento do novo programa de sócio-torcedor do Londrina Esporte Clube. Quem tem as informações é a repórter Lívia de Oliveira. Uma das principais mudanças aí no programa do sócio-torcedor foi a forma de pagamento. Para reduzir despesas bancárias não serão mais aceitos os boletos. Serão aceitos cartões de débito, de crédito e também um desconto na fatura telefônica. O Tubarão contratou uma empresa para fazer todo o gerenciamento de marketing do clube e é sobre isso que eu converso com o presidente Cláudio Canuto que tem mais informações para a gente. Essa empresa tem uma meta, que é conseguir 4 mil sócios fiéis. Eu acho que todo mundo precisa ter objetivo. Essa foi uma das mudanças que numa conversa com o Sérgio nós conseguimos implementar. Como nós tínhamos empresas concorrentes, ficou até de uma forma fácil para a gente negociar. Então, ela está responsável em produzir 4 mil sócios-torcedores até o final do ano. Efetivos, né? Nós estamos trabalhando para o bem do Londrina e para o bem do sócio-torcedor. Então, esse pacote de cartão de crédito foi muito bem negociado. Foi realmente olhado todas as vantagens, onde o torcedor vai economizar dinheiro. E aí nós vamos, a partir de agora, a partir de hoje, já estar implementando no cartão de crédito. O Sérgio Contel é um pouquinho mais para frente, porque está na finalização. Um dos motivos de desistência de alguns sócios aí no ano passado era a questão da oscilação do preço do ingresso. Então, muitas vezes ficava mais caro ser sócio do que comprar o ingresso na hora. Tem mudança para facilitar aí a adesão do sócio-torcedor? Tem mudança. Inclusive, os valores já estão também em contratos, né? É que foram assinados com a Dataclick, que é a empresa que vai gerenciar o pacote. Então, o ingresso, a arquibancada, ela vai custar 50 a inteira e 25 a meia. E a cadeira vai custar 80 a inteira e 40 a meia. Não vai haver mudanças de agora até o final do ano. Então, mudança somente a partir do ano que vem. O que pode acontecer é aumentar os valores, mas diminuir nunca mais. Quem quiser aderir tem que acessar o site. Como é que o torcedor faz? O site, né? O torcedor já também pode vir aqui ao Bolivar, que nos cedeu um espaço maravilhoso aqui. E nós vamos ter aqui uma central funcionando no horário do shopping para poder atender os torcedores. E amanhã, que é sábado, nós vamos estar no VGD, a partir das 10 horas da manhã, com o pessoal da central também fazendo sócio-torcedor. E lá será distribuído 500 litros de shopping para toda a torcida do Londrina para a gente já começar essa integração. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Tarobá Esporte. Muito obrigada.